Fala galera beleza pessoal se vocês ainda não pegaram o elco diamante de vocês não pulem esse vídeo não pulem esse vídeo que eu vou estar dando uma dica bem top para vocês estarem encontrando esse aqui tranquilinha sem enrolação sem dificuldade de formar bem fácil pessoal então não pulo vídeo não fique comigo até o final vou mostrar para vocês como pegar beleza pessoal eu sou Henrique primeiramente sejam todos bem vindos aí no canal pessoal pessoal para quem não pegou ainda o seu animal diamante aqui em leito ou para quem ainda não pegou o elco diamante aqui em leito eu vou estar passando para vocês uma dica de missão aqui no game para vocês estarem conseguindo abater esse elco aí ou pegar o seu primeiro diamante aí no game pessoal algumas missões aqui do game pessoal quando vocês completam ela ou quando vocês iniciam no canal muitas vezes vocês tem que estar abatendo um certo animal e esses animais aí geralmente são diamantes algumas missões não são todas as missões nos presenteiam com diamantes então e quando vocês fazem as missões da campanha e vocês vão ter essa oportunidade de estar abatendo esses animais diamantes e essa missão é uma delas pessoal vocês vem no posto avançado coloquem aqui o horário a partir das 8 e meia eu coloquei 8 36 esse é o horário que a gente vai estar encontrando ele lá nesse esse mirante a arma que eu tô levando aqui para essa missão é a ponto 300 mas vocês podem estar usando a 7 milímetros 338 enfim arma que abate a classe 8 que abate a classe do do elo então vocês se equipem aí se vocês tiverem no início do game vocês podem estar batendo eles com a ponto 270 é só caprichar no tiro ele vai correr um pouco mais mas vocês também conseguem estar batendo eles eu tô levando o óculos de visão noturna o binóculos de visão noturna perdão mas se vocês não tiverem podem usar o binóculos normal também não é tão difícil encontrar ele e vocês só vão ter que subir lá no mirante uma dica bacana também cheguem quando vocês chegarem no mirante chegam andando ou enfim subam a escada ali de forma silenciosa para não tá assustando ele ele tá bem próximo da gente na parte de baixo e quando chegar ali em cima no mirante eu vou estar falando para vocês mais ou menos onde ele vai estar para quem não tem um óculos de visão noturna assim que vocês subirem lá e chegarem naquele aquela parte de madeira né gente desbloqueia os mirantes ali né a gente desbloqueia o mapa do lado esquerdo vocês vão olhar para baixo vocês vão avistar ele olha que o binóculos passar por ele você vai conseguir marcar e aí vocês vão estar podendo fazer o disparo pessoal caprichem no disparo aí para não tá errando ele é um animal level 5 um animal bonito pessoal para quem já tá avançado aí no olhar só de olhar ali pelo binóculos a gente já sabe se o animal é potencial diamante ou não meio que decora nem sei a gente vai jogando que no automático decora bem fácil pessoal muito bonito a galhada bem bem bonito ele vem bem só e fechar no tiro aqui para não é e e aí o tiro foi bom pessoal porque a vida dele ele caiu bem rápido ali no status ali ele abaixou bem rápido então foi um bom tiro tem que falar que a .300 é um canhal né a 300 é uma arma muito forte não só ela né a 338 também é bem forte a diferença entre as essas armas as armas são bem forte bem top e deu bom deu bom sim deu até bastante sangue só não correu realmente não correu muito ele caiu ali na frente né a olhada nele aqui e passar essa graminha aqui a foto e o print é uns 20 aqui é bem bonito o que aconteceu pessoal eu tenho um é um diamante aqui no casarão e esse é muito mais bonito que o outro e só pelo troféu ainda era para ter uma noção né que o que eu tenho é o troféu ele é bem menor do que como eu disse a tua presença é um canhão e os dois pulmões do é que deu a impressão de ter um relado ali no coração não sei como que ele não caiu de imediato assim um belo animal a galhada bacana e eu vou ver se eu consigo colocar os dois elks no casarão ali para estar comparando um próximo do outro para estar comparando com o que é mais bonito e eu bastante grande para mim para gente ali essa missão vai render uma graninha bacanas é a dica para quem quer para ganhar uma graninha é esse aí no game e aí galera animal diamante abatido eu espero que que eu posso ajudar vocês a tá pegando o primeiro diamante de vocês aí certo pessoal vocês gostaram do vídeo já deixa o like de vocês aí se inscreva no canal para tá fortalecendo comenta compartilha com a galera e quando vocês fazem isso o youtube entende que vocês estão curtindo conteúdo e recomenda mais isso é bom pessoal eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter ficado com a gente pelo final do vídeo aí eu vou ficar por aqui eu aguardo vocês nos próximos vídeos, beleza pessoal, falou até mais forte abraço